Esse maluco vai cair junto comigo, também, o outro no outro corretor, ele vai cair junto comigo, vou cair na varanda, nice varanda! Eita porra, tá aberto! Nice varanda. Duas horas. Tá, agora tem um cara aqui na frente, vou de doze de pistola, não vou de porra nenhuma, vou de AR, foda-se. Cadê a mochila, Skip? Ali, a mochila. Tinha um cara aqui, na primeira ou na segunda? Do outro lado da rua, ai meu Deus, como é que atravessa agora, início do game? What the fuck? Será que dá pra dar o salto ou não dá? Que isso, película? Porra, película essa hora é bom, filho. Película essa hora é muita sorte. Porque aqui vai ter muita fight. Precisava só de mais uma R, só pra não ter que carregar. Vai ser uma fight atrás da outra? É o que? Vai jogar até que horas, Skipinho? Ué, normal, padrão, pô. A live vai até duas, três da manhã, sempre. Ah, hoje eu vou pegar meu elo. Falta uma partida pra mim pegar meu elo no LOL, galera. Falta uma partida pra mim pegar meu elo no LOL. Falta uma partida, Skip, isso é lugar de pegar a arma. Nem pra fechar a porta. Caralho, a arma vem pra bolsa. Falta uma partida pra mim pegar meu elo no LOL. Será que qual elo que eu vou cair? Eu tô achando que eu vou cair diamante dois, diamante um. De primeira, assim, logo. Vou fazer logo a última partida de Tristano. Caralho, a travessia. As atravessia. Enquanto você não mata ninguém, as atravess... As atravessia é muito... Robô, meu kill. Ai, caralho. Tem dois. Acho que não é vantagem de deixar essa arma aqui, não. Tô com pouca bala. Eita porra. É na frente e atrás. Fuso. Caralho, aqui também. Tô dizendo que vai dar merda. Filho, a putaria tá armada. E eu tô sangrando. Severo e Bride. Não chega a ser Severo e Bride, mas... Que isso. Caralho, que tiroteio da porra, maluco. O som tá muito alto. A galera se impede pra baixar o som. Vem com esse som da emoção da porra. Claro que vai. Elo global. Elo global. Vou pegar elo global, galera. Tá quanto tua MD-10? Não sei como assim, velho. Tá quanto? Falta uma partida. Não sei ver quanto que tá, não, velho. Tá maluco? Deve tá muitos, né? Muitos a poucos. Sei lá, velho, quanto que tá. Eita porra! Maldito seja esse cara que me... Fudeu. X, 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 x. Eu não sei assoviaço. A sorte é essa. Senão é atirar uma com tua cara. Sua sorte é que eu não sei assoviar, maluco. Como que faz essa porra? Amor, assovia aqui pra mim. Ele tava achando que ia me... Tomou o ba... Tomar no cu se assoviar também, ô viadinho. Tomar no cu, viado. Assovio pra caralho nessa porra. Assoviar pra caralho nessa porra. Bota aí. Tomo. Tomou o bypass, filho. Tomou o bypass que não entendeu foi nada. Assoviar na casa de outro, filho. Assoviar de coerrola. Eu ainda tô com essa doze na mão. Vou jogar essa porra fora. Não pode jogar fora. Tô com pouca bala já dela. Pouca bala não. Pouca bala de AR. Vou ter que levar a doze de qualquer forma. Vou ter que te levar a doze. Vou te pegar aqui. Recarregar você. Tomar no cu, velho. Um vagabundo quis apavorar, viu? Fazendo assovinho. Tomou logo uma no belengo. Pra poder respeitar essa porra. RX, porra. Respeita. Respeita, porra. RX, porra. Aqui, ó. Tá na camisa. Respeita, caralho. Porra, não vai respeitar? Se fudeu. Ai! Eita, porra.